DJBLs, todas as putareas que elas pedem É DJBL, DJJ, ah, DJBL Isso é desante Vamos lá Eu vivo na gandaia, então não se iluda Nem vem toda revoltada, pagando de maluca Não nasce pra casa, nasce pra dar pelo pras putas Não nasce pra casa, nasce pra dar pelo pras putas Não nasce pra casa, nasce pra dar pelo pras putas Não nasce pra casa Nós fala que ama e sua vida nos bagunça Nós fala que ama e sua vida nos bagunça Nós fala que ama e sua vida nos bagunça Não nasce pra casa, nasce pra dar pelo pras putas Não nasce pra casa, nasce pra dar pelo pras putas Chegou sexta-feira e hoje eu vou sair com ela Vou cortar o cabelo, ela vai depilar Vou passar no shop pra comprar aquele kit Só pra usar hoje porque os moleque é chique Ela já passou no bronze, já retocou a marquinha E falou pro lugar assim que hoje vai vir sem calcinha Vai vir com mais três amigas, falou que que é putaria Quem quer ficar louco nem não quer lembrar do outro dia Então fica tranquila que hoje vai ter festinha É eu e você e mais dois amigos Hoje é festa do três por um É festa do três por um É três bucetinha pra cada peru É festa do três por um É três bucetinha pra cada peru É três bucetinha pra cada peru